Música 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 Objetivo a captura Música Volte a carne Saudações Música 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 O que é isso? O surto de Gravitons está pronto. Saudações! Obrigado! A carga está usando. Protejam ela. O surto de Gravitons está pronto. Preciso de cura! Tenham a mim! Vem comigo! Vem comigo! Cuidado! Vamos lá devolver! A casa está no ponto de caminhar. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Você foi energizado. Vem comigo! Vem comigo! Pode projeçá-lo! Vou botar uma coisinha na ira de casa. Opa! Opa! Passou. Preciso de cura. Pode mandar. Preciso de cura! Preciso de cura. Conseimo de cura. Paseiro. Paseiro. Start!